Real Madrid vs. Alain, final do Mundial de Clubes, às 14h30 da tarde, 12h30 da tarde. E aí galera, quem vocês acham que vai hoje sair como o grande campeão? Real Madrid, de Garitibé, Marcelo, Sérgio Mão, Varane, o grande goleiro lá, o Courtois, Carvalho, excelente lateral direito, ou Alain. E tem lá o japonês, que é um bom jogador, tem também um zagueiro que parece com o Miranda, não tô falando que é o estilo de jogo que o Miranda joga, que ele também joga, mas parece com o Miranda, um zagueiro bom, apesar de ser lento e perder de vez em quando os tempos de bola, um zagueiro que tem raça, não desiste das coisas. Caio Lucas, atacante, jogador lá do Alain. E aí galera, as suas opiniões? Deixem aqui nos comentários pra mim saber a respeito das opiniões de vocês. Tá bom galera? Eu vou estar deixando as minhas opiniões aqui pra vocês. E o porquê eu acho que hoje sai vitorioso, será o grande campeão hoje no Mundial de Clubes, o Real Madrid. Pra mim, Real Madrid hoje ganha galera, o porquê? No Alain, tem muitos jogadores bons, até o goleiro mesmo galera, que salvou no outro dia o Alain de perder nos pênaltis para o River Plate, né? Na cobrança que o Enzo do River Plate perdeu, desperdiçou após o goleiro defender. Eu acho que o Real Madrid hoje sai vitorioso galera, porquê? Porque não só tem em uma posição jogador bom, por exemplo, no gol a gente tem o Courtois. Não é só ali que é bom, entendeu? Porque o Real Madrid tem um goleiro. Tem lateral direito, tem lateral esquerdo, jogadores mesmo bons, raçudos, guerreiros, que não desistem das coisas. Tem dois bons zagueiros ali, que se um errar o outro recupera, tendo raça, sendo valente, lutando. O Varane e o Sérgio Ramos. Tem ali dois jogadores galera, que jogam muito bem no meio campo, que é o Toni Kroos e o Casemiro. Dois excelentes jogadores. Ainda tem o Lucas Vasquez, que é um jogador bom também, galera. De vez em quando some dos jogos, não aparece. Mas é um jogador bom também, sabe que está bem de fora da área. É um cara que quando tem decisões assim, tenta, ele luta, não desiste. Tem vez que a bola não chega até ele, mas tem que ir buscar a bola, né galera? Tem vez que ele faz isso, ele vai buscar a bola, porque a bola não está chegando. Para ele tentar ali fazer um 2-1-2 e mandar para o gol, ou até mesmo cruzar. Um 2-1-2, driblou, cruzou para alguém fazer o gol. O Gareth Bale, se tiver nada, o Benzema, e assim em diante. Aí sim, mas ficar sumindo da partida também complica, né galera, o time, né? O Gareth Bale no ataque. Tem o Benzema aqui também, aí não está fazendo gols. Mas pode hoje fazer um gol aí, e ajudar o Real Madrid decidindo aí, a final aí. O Real Madrid saiu como vencedor. Então hoje o meu palpite é 3-1 para o Real Madrid. 2 de Gareth Bale, que está arrebentando no Real. No último jogo fez o Rat Pick, arrebentou, fez 3 gols. Acabou com o jogo, acabou com o jogo. Jogou demais, fez gols. Arrebentou com o jogo, jogou muito, jogou demais. E o outro gol, para mim, do Real Madrid, será de Marcelo, lateral esquerdo. Tá galera, vai avançar o ataque, vai mandar de fora da área. E vai fazer um golaço aí, que vai ajudar o Real Madrid. Tá galera? E o gol de honra do Auaí, para mim, será do atacante Caio Lucas. E do lado da torcida, né galera? Vocês só escutam lá. Caio Lucas! Ah! É Caio Lucas! Ah! É Caio Lucas! É galera, é isso aí. Excelente jogador, joga muito, joga muito. Dali do ataque, ele é o melhor ali. E também tem lá o Camisa 9 também, que joga muito bem. Joga fácil. Que é o Camisa 9, que é de fazer muitos gols aí, para ajudar o Auaí. E é um jogador bom, tá galera? Não sei se vai marcar hoje, né? Porque eu não sei como que vai estar o futebol dele, né? Então tem como adivinhar. Então esse é o meu palpite aí, para esse Mundial de Clubes aí, terminando aí. E vou estar deixando aí, vídeo do meu inscrito aí, né galera? Que mandou um vídeo aí. Que é o William, do canal Rubro Negro Raiz e do Japa, tá galera? Ele mandou um vídeo aí, deixando o palpite dele. E é isso aí, tá? Aqui é o Rubro Negro Raiz, falando o palpite dele sobre Real Madrid e All-In. Para mim vai ser 2x0 Real Madrid. O Real Madrid vai ganhar com um gol do Vinícius Júnior e um gol do Gareth Bale, em cima do All-In. Se inscreva no canal Rubro Negro Raiz. Deixa aquele like maroto, aperta o sininho de notificação. Valeu, falando de futebol, Matheus. O canal é top, hein? Tamo junto! Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado realmente. Já clique aí, ó, no golaço, que é o like, tá galera? É. Não se esqueçam de comentar, deixar seus palpites. E comentar também, né galera? Deixando aquele like lá nos comentários. Like! Tamo junto! Canal show! É, isso aí galera. Deixando as suas opiniões também, né? Para a gente saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando do canal. Chegar agora. Ative o sininho de notificações. Aperte nas opções. No azulzinho. E vá no primeiro, que é o todos. Para vocês receberem todas as novidades que estiverem por vir aqui para o canal. Para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você for novo por aqui. Seja um novo membro aí do canal. Faça parte aí desse canal aí. Né? Galera de Mercado da Bola. React. De vez em quando. Vídeos extras de React. Comentários de futebol. Também assim. De jogos. Hoje. Como por exemplo. O Mundial de Clubes terminando aí. Afinal. E galera. Não se esqueçam. De compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Beleza? Então eu vou nessa. Valeu. Tamo junto sempre. Valeu! Valeu!